Olá, aqui é a Fabiana Lara do InglêsJá.com com o primeiro episódio do ano de 2016 do Café com Inglês Deu uma rimadinha de leve, não aquelas estupendas, rimadinha light Alright, hoje eu vou contar pra você rapidamente o que aconteceu comigo hoje Como foi o meu dia e o que isso tem a ver com o seu ano inteiro E aprender inglês, obviamente, porque tudo circles back to learning English Então é o seguinte, hoje é primeira e segunda-feira do ano, não somente do mês E eu tinha muita coisa pra fazer, né? Claro, aquelas coisas que vão acumulando desde o final do ano passado, né? Que vem acumulando e você vai deixando pra depois, 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 depois Ontem à noite, né? Domingão, eu pensei assim, não, eu já tive bastante tempo, assim, mais light Não totalmente de folga, porque empreendedor não tem muita folga, folga mesmo, 100% Mas, assim, não, eu já descansei o suficiente e essas coisas precisam ser feitas Então o que eu fiz, eu peguei uma folha, escrevei aquilo que precisava ser feito de mais urgente Pro começo dessa semana, que algumas coisas realmente iam vencer, por exemplo, no final desse mês Algumas coisas que já deveriam ter sido feitas, realmente estão atrasadas Então eu comecei a fazer essa lista E aí o que eu peguei Dessa lista, eu passei aquelas que eram realmente urgentes Não só pra esse mês, mas aquelas que precisavam ser feitas hoje e nessa semana E coloquei no meu journal Naquele quase que um diário, né? Que eu uso E fazia tempo que eu não tava utilizando o meu journal Com essa correria do final de ano Que se a gente for parar pra pensar, nem sempre é tão corrido assim Mas a gente, né, gosta de falar Ah, correria, como se fosse alguma coisa boa Mas normalmente não é Então eu peguei e coloquei assim Essas aqui eu gostaria muito de fazer hoje Eu coloquei do lado de cada atividade Um tempo que eu achava que ia demorar pra fazer E eu fui bem generosa Coisas que eu achava que ia demorar 15 minutos Eu coloquei 30 minutos pra não encher muito, né? Pra dar tempo de fazer tudo E eu acordei já com um pique diferente Porque eu fiz essa lista no dia anterior E uma coisa interessante Talvez seja algo interessante pra você experimentar Começar esse ano Sempre com essa mentalidade de Olha, vamos fazer a lista dos afazeres pra amanhã hoje E aí no dia que você estiver realmente fazendo as suas tarefas Não sei como funciona pra você Comigo é o seguinte Quando tem algo eletrônico E eu só aperto sim feito Alguma coisa desse tipo É legal Mas quando eu escrevo a tarefa e risco Pra mim parece que o prazer de fazer isso é muito maior Então sabendo dessa minha característica Talvez você seja igual Vale a pena experimentar Eu comecei a escrever Então essa é minha dica de hoje Pra esse início do ano Se você realmente quer e precisa aprender inglês Nesse ano Se você não precisasse Você provavelmente não estaria aqui Não é mesmo? Tente escrever no dia anterior Eu acabei com a minha lista Tinha muita coisa na minha lista Mas era tudo muito importante Eu precisava fazer Então a cada vez que eu riscava Internamente eu comemorava um pouquinho Consegui fazer, consegui fazer, consegui fazer Então é bom você conhecer a si mesmo Porque se você sabe como O que a gente falaria em inglês De reward yourself Como dar um presente a si mesmo Se você sabe como fazer isso De maneira fácil, simples E que não custe nada Melhor ainda Eu Após Completar toda a minha lista E riscar tudo Eu vim aqui fazer esse vídeo Pra passar essa dica pra você E outra coisa que eu vou fazer Eu vou adicionar Gravar um café com inglês nessa lista Eu vou riscar também Eu vou me sentir melhor ainda Então é meio que um ciclo Mas depois que eu Que eu riscar esse último item De fazer o café com inglês O que eu preciso fazer pra amanhã? Fazer a lista de amanhã Aqueles afazeres Do seu brainstorming Que ou não foram feitos hoje Ou que realmente não era prioridade pra hoje Precisam passar pra amanhã Então eu tenho certeza que ao escrever hoje Eu vou dormir em paz Sabendo que as coisas Que eu preciso fazer já estão escritas E eu acho que eu também vou acordar Com aquela Aquele mindset Aquela mentalidade mais focada De olha Tenho essa lista aqui Eu já sei o que eu preciso fazer Como é que eu posso fazer Duas tarefas em uma só Eu precisava redigir um texto E precisava ir ao médico também Então eu fui ao médico E o que acontece em todos os médicos do planeta A sala de espera Então na sala de espera Eu escrevi Redigi o texto Então Quanto mais você escrever Mais você vai percebendo Coisas interessantes Mais você consegue Juntar coisas em uma só E é isso aí Tem muita coisa pra ser feita nesse ano Muita coisa pra você conquistar Eu desejo Não sorte Porque você não precisa Mas eu desejo muito sucesso pra você Siga o nosso canal Se você ainda não faz parte Aperte aqui o subscribe Ou assinar Pra você não perder nenhuma Das nossas dicas No ano de 2016 E eu vou terminar o meu café Ah, e aquele panetone Que eu havia mostrado pra vocês Ainda tá aqui Assim, não inteiro, claro Mas tem mais ou menos Um quarto Então eu acho que eu tô bem, né? Pô, chegar até janeiro Com mais ou menos Um quarto do panetone Tá, tá light Alright Thank you very much Take care See you in the next video